A primeira parte da terceira temporada de Bridgeton já está entre nós, e junto com ela veio um teaser da segunda parte, que eu resolvi trazer aqui nesse vídeo, fazendo uma análise minuciosa de cena por cena, e é claro, fazendo algumas teorias do que provavelmente vai acontecer no final da temporada, e as minhas expectativas também. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal, e antes de começar aqui o vídeo, eu quero deixar bem claro que, como eu já comentei por cima desse vídeo, na minha crítica, que se você não assistiu ainda, está disponível aí no canal, e também numa live que eu fiz aqui, eu não vou ficar parando vendo toda a cena, todo o vídeo do teaser detalhadamente, vou ir parando mais em cenas, e se você quiser assistir o vídeo por completo, em extenso, eu postei esse vídeo aqui do teaser em ótima qualidade, e com legenda em português lá no meu Twitter, que eu vou deixar aí na descrição para vocês. Então, se vocês quiserem ver o vídeo direitinho da segunda parte do teaser, puro e extenso, aí vocês vão lá no Twitter, tá bom? Do Entertainment Pop. Aproveita que está em ótima qualidade, ao contrário do que muito está por aí. Agora, sem mais enrolação, bora fazer essa análise do trailer, pausando em algumas cenas, enfim, sem mais enrolação, bora logo. Como vocês podem ver, o trailer, esse teaser trailer, começa justamente do finalzinho da primeira parte da terceira temporada, porque, se a gente observar bem, a Penélope está vestindo o mesmo vestido que ela estava vestindo lá na cena da carruagem. Eu até tirei um print da tela da cena da carruagem para mostrar para vocês. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, que aqui a Penélope está vestindo o mesmo vestido dessa cena aqui em questão. É a mesma roupa, tá vendo? Mesmo colar, a mesma roupa. Então, isso quer dizer que a temporada vai seguir justamente ali daquela parte onde o Colin vai chegar apresentando a Penélope como a sua noiva para a família dele, que eu acredito que já estejam em casa, porque, se a gente lembrar bem, lá no finalzinho do último episódio, do quarto episódio, a família dele, todos já tinham se retirado do baile quando o Colin chegou mais tarde, tentando impedir o noivado da Penélope, né? Agora, passando aqui pelo trailer, vamos para a próxima cena. Aqui já é a Hyacinth, a Violet e o Gregory contando para o Anthony e para a Kate que o Colin está noivo da Penélope. Como a gente pode observar bem, essa cena aqui provavelmente é quando a Kate e o Anthony voltam da sua lua de mel prolongada. E não é uma sequência daquela primeira cena onde o Colin vai anunciar o noivado deles, porque é bem óbvio, aqui a roupa deles está bem simples, não é a mesma roupa que ela estava lá no baile, entendeu? Então, não é o mesmo momento, já é uma outra cena, provavelmente, sim, no mesmo episódio. Kate e o Anthony já devem voltar no quinto episódio, mas não nesse exato momento, até porque não faria muito sentido e seria uma grande coincidência. Passando aqui para frente, aqui eles dois se pegando, não dá para saber exatamente quando, se é depois do casamento ou não. Eu tentei ver se tinha mais alguma cena com essa mesma roupa que eles dois estão ali, mas eu não encontrei. Mas aqui o que realmente importa é que essa cena aqui do Colin com a Penélope e a Portia provavelmente é na festa de noivado deles. A gente tem bastante cenas desse evento aqui que está acontecendo nesse teaser trailer. E aqui por trás a gente está escutando a voz da Heloise colocando a Penélope contra a parede. Novamente, essa cena aqui não ocorre nesse mesmo momento que a gente estava vendo agora que eu disse que provavelmente é a cena do noivado deles, da festa de noivado. Essa aqui, na verdade, volta para a primeira cena lá, onde a Penélope acaba de ser anunciada como noiva do Colin, porque, mais uma vez, o vestido aqui é o mesmo da carruagem. Vou colocar para vocês, novamente aqui, para vocês verem como é o mesmo vestido, o mesmo igualzinho. Posso até aumentar aqui, está vendo? É o mesmo vestido. E a Heloise também está usando o mesmo vestido que ela estava lá no baile. E aqui é importante também comentar que provavelmente o Colin vai anunciar que eles estão noivos. A Heloise fica furiosa, vai falar que ela precisa contar para o Colin que ela é a Lady Soldau, ele tem o direito de saber. E eu concordo com a Heloise, por mais que seja uma situação complicada para a Penélope, o Colin merece saber. Afinal de contas, ele já foi citado no panfleto da Lady Soldau, a própria Heloise já foi citada, a própria Penélope já foi citada. E o escândalo lá da primeira temporada sobre a Marina também. Então, o Colin merece saber. Aqui nós temos uma cena interessante demais, que eu até tirei um print para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Deixa eu passar aqui para a próxima imagem, que aí eu vou mostrar para vocês. Aqui, a gente não tem o contexto exatamente de qual momento essa cena está sendo, está rolando na série. Porém, entretanto, todavia, é importante dizer que, como a gente viu nesse teaser trailer, que eu vou mostrar um pouco mais para frente, a Cressida quer, de todas as maneiras, desvendar a Lady Soldau. E, como eu já sei, apesar de eu não ter lido os livros, eu já fiquei sabendo por muitos spoilers, muita gente acaba comentando nas lives aqui e nos meus comentários dos vídeos também, no livro, aparentemente, a Cressida se declara ser a Lady Soldau. E eu acho que, aqui na série, eles não vão mudar esse fato e, provavelmente, a Penélope vai se incomodar muito com isso. Porque, apesar de a gente não saber em que momento a Penélope está escrevendo isso, mas a gente sabe que é sim ela, porque, enfim, ela está escrevendo, tem a unha aqui da Penélope. Mas o importante notar que, nesse caso, é que o que dá para ler aqui rapidamente é que ela está falando que, que eu vou traduzir aqui mais rápido, em caso o seu ator ainda não tenha deixado dito isso o suficiente, leia este panfleto para se tornar mais claro. Cressida Cowper, aqui, tem o nome da Cressida, dá para ler rapidamente. O sobrenome está um pouquinho mais ruim, mas dá para ver que é isso. Ela diz aqui, Não dá para ver o A de uma em inglês, mas dá para ver claramente que é a charlater, que é uma charlatã. E aqui, não dá para ler, ainda está falando o perhaps, é into play. Não dá para entender muito bem o que está continuando aqui, mas está falando aqui pessoa, Miss Cowper, que é a senhorita Cowper, dizer, tell it, unfold a descoberta. Enfim, provavelmente a Cressida vai se declarar a Lady Whistledown e a Penélope não vai deixar isso barato e vai lançar um próprio panfleto chamando a Cressida de uma grande mentirosa, que ela é uma charlatã, uma fraude, ela não é a verdadeira Lady Whistledown. E aí fica a pergunta, será que ela vai se declarar, revelar que ela é a Lady Whistledown, a Penélope é a Lady Whistledown? Eu acho que não. E tem mais uma coisinha para frente que eu quero comentar com vocês, que é por isso que eu acho que ela não vai se revelar. Mas vamos continuar vendo o trailer. Mas essa cartinha aqui que eu consegui pegar é muito interessante. Dá para a gente ver aonde vai o caminho dessa segunda parte. Continuando o vídeo. Aqui tem uma cena da Penélope chorando. Talvez seja essa mesma parte onde ela estava escrevendo aquela carta ali, mas não dá para ter certeza. Eles fazem essas montagens para parecer isso, mas enfim, não importa. O que importa é continuar aqui. Aqui já é mostrando eles dois na carruagem. E ele lendo a recompensa que a rainha colocou pela cabeça da Lady Whistledown. E ele confirmando que quer sim desmascarar a Lady Whistledown. Aqui nós temos uma pequena cena do Benedict e a Lady Whistledown de novo. Lendo aqui o panfleto da Lady Whistledown, né? Não dá para ter mais nenhuma informação aqui nessa imagem. Só dá para ver que eles vão continuar o seu romance aqui com ela. Que sinceramente eu já falei na minha crítica que eu acho uma grande perda de tempo. Mas vamos continuar aqui. Aqui nós temos o Will Mondred e a sua esposa. Aqui nós temos uma imagem da cena rápida. Que provavelmente é a festa de noivado. A gente dá para ver que tem uns bolos. Está bem comemorativo. Ó, vou pulando aqui para continuar. E aqui nós temos uma cena que é importante também. Aqui o Colin surpreendido. Mas aqui que tem uma cena muito importante. A Penélope, aliás, a Eloise está de novo colocando a Penélope contra a parede. E está colocando um ultimato para ela contar para o Colin até meia-noite. Que até a meia-noite desse dia. E como eu falei para vocês. Aqui, ó. Ela está com o mesmo vestido daquela primeira cena que eu disse que deveria ser a festa de noivado deles. Eu vou até voltar para você. Eu fiz a marcação aqui de onde eu deveria voltar para mostrar para vocês. Rapidinho aqui, ó. Ó. É o mesmo vestido, está vendo? Onde o Colin está ali beijando a mão da Penélope. A cena que a gente viu no comecinho do teaser. Acontece nesse mesmo momento aqui. Onde a Penélope, onde a Eloise está colocando a Penélope contra a parede. E falando para ela que ela deve contar para o Colin até meia-noite. Observem também a roupa da Eloise. Está cheio de flores. Porque vai ser importante depois também. E aqui a gente tem um foco. Várias cenas do teaser. Em mostrar o relógio que eu acredito que vai ser o momento de má extensão. Que é nesse dia mesmo do noivado. Onde a Penélope tem até a meia-noite para contar para o Colin. Aqui também, ó. Ela deve ter sido após a Eloise ter colocado ela contra a parede. Ter colocado esse ultimato. E ela está perdida sem saber o que fazer. É o mesmo vestido. Então, provavelmente é uma cena que continua em sequência mesmo. Ou quase, né? Aqui a gente já volta para a cena deles dois na carruagem. Contando sobre a recompensa que a rainha colocou para a Penélope. Aqui ela está falando sobre a recompensa de 5 mil, né? E aqui nós temos a Cressida indo encontrar. A rainha provavelmente para declarar que ela é a Lady Usodal. Se não for isso, para não se declarar como a Lady Usodal. Talvez já seja após ela declarar que ela é a Lady Usodal. E a Penélope soltar o panfleto dizendo que, na verdade, a Cressida é uma mentirosa. Porque, provavelmente, se isso acontecer, a rainha também não vai gostar nem um pouco. E a Cressida está tentando enganar ela. Então, vai cobrar aqui uma resposta dela. Mas eu ainda acho que é assim o momento em que ela vai se declarar como Lady Usodal, né? E aqui, ó, é importante que eu falei para vocês notarem o vestido da Eloise. Que aqui nesse momento que a Cressida está falando que vai dar um jeito de obter a recompensa. Que provavelmente acontece antes dela ir se encontrar ali com a rainha naquela cena anterior. Ela está falando aqui para a Eloise isso. E se a gente observar, apesar de estar um pouquinho manchado, dá para observar, sim, que esse vestido é o mesmo vestido que a Eloise estava vestindo quando estava colocando a Penélope contra a parede. Dá para ver aqui que tem umas florezinhas aqui. Ou seja, ainda é na festa de noivado do Colin e da Penélope. Ou um pouquinho antes daquela cena, ou até depois. Tem gente achando que a Eloise pode acabar contando para a Cressida a respeito da Penélope. Mas eu acho que não. Então, apesar da Eloise estar sendo consistente em dizer que a Penélope tem que se revelar, tem que contar para o Colin quem ela é, em nenhum momento eu imagino ela revelando isso para a sociedade toda. Ela só vai ter interesse em contar isso, talvez, para o Colin. Mas não para todos, e muito menos para a Cressida. Se a Cressida for se declarar como Lady Sodal, a questão que fica é se ela sabe que é a Penélope ou não. E se ela vai descobrir sozinha, que eu acho que é bem provável. Continuando aqui, nós temos mais frames do relógio. E aqui, nós temos essa cena aqui que dá a entender que é uma continuação, mas não é. De novo, nós temos uma cena com a Penélope usando aquele vestido lá da carruagem. Então, essa cena aqui acontece sim no primeiro episódio. Ou seja, no quinto, né? Dessa segunda parte. Provavelmente ali quando ela é levada à casa dos Bridgerton. E o Colin chega ali todo animado para dizer que ela é a noiva. E aqui, nós temos novamente um momento em que a Penélope desmaia ou finge desmaiar. E se vocês observarem bem mais uma vez, ela está com o mesmo vestido da festa de noivado. Então, ela tem esse prazo até meia-noite. E ou ela vai realmente passar mal por tanta pressão de não saber o que fazer. Ou ela vai fingir um desmaio para poder deixar isso um pouco mais para depois. Para ela tentar ter um tempo de pensar no que ela vai fazer. Aqui, ela vai desmaiar. Um monte de gente aqui, ó. Bateu meia-noite. Aqui o trailer termina. O teaser trailer termina. A rainha dizendo que nós vamos nos divertir muito. Tem uma outra ceninha aqui que eu acabei pulando. Vou procurar aqui para mostrar para vocês. Que é muitíssimo interessante. Essa cena aqui que eu queria mostrar para vocês. É logo depois daquela cena onde eu mostro a carta. ou o possível panfleto que a Penélope está escrevendo para falar que a Cressida é uma farsa. Esse aqui é um panfleto que já foi divulgado para a sociedade. E eu consegui pausar em um bom momento. Eu tirei um print aqui para mostrar para vocês. Que, se vocês prestarem bastante atenção aqui, ó. Nessa parte, está dizendo Meu nome é Lady Whistledow. Você não me conhece e você nunca conhecerá. Mas, se você está atualmente lendo esses papéis, só para saber, eu posso te assegurar que eu certamente conheço você. Eu sei mais sobre a sociedade do que a própria sociedade. Do que a própria sociedade. É isso que ela está falando. E ela está aqui falando que conhece as pessoas melhor que elas conhecem elas mesmas. Ou seja, eu acho, como eu falei antes, que ela vai revelar que a Cressida é uma farsa, é uma charlatã. Mas, ela não vai se revelar como a Lady Whistledow para a sociedade inteira. Eu acredito que isso aqui seja bem para frente, no final da temporada. Com ela dizendo que ela não vai dizer quem ela é. O máximo que ela pode fazer é se revelar para o Colin como a Lady Whistledow. Ou ele vai descobrir até também de uma maneira bem ruim. Sabe aquela coisa bem de novela mesmo? Onde a pessoa decide que vai contar a verdade para o seu amado, para a sua amada. E ele acaba descobrindo um pouquinho antes. Para conseguir, para criar um grande drama ali, né? Para a gente ver o Colin morrendo de raiva dela até eles dois se acertarem. E eu acho que tudo vai se resolver. Eu não sei exatamente como que vai se resolver em questão da procura da rainha pela Lady Whistledow. Mas acho que vai ser um grande bafafá. E apesar de não ter sido mostrado coisas muito boas a respeito da Penélope e da Heloise aqui. Eu também acredito que a amizade delas vai retornar assim que o casal, o Colin, se acertarem de novo. Depois que o Colin finalmente perdoá-la. Acredito que a amizade das duas vai retornar ali ainda mais forte. Afinal de contas, as duas vão ser da mesma família. Lá para o sexto ou até mesmo o último episódio. Sexto não, eu ia falar sétimo. Mas enfim, sétimo ou oitavo episódio. Eu ia ler os dois últimos. E é claro, eu acabei não mostrando aqui. Mas tem algumas ceninhas rápidas que eu posso comentar nesse teaser também. Ah, eu só mostrei aqui que está aqui a Heloise lendo um panfleto. E não dá para saber se é justamente esse panfleto que eu acabei de mostrar para vocês. A gente não tem nenhuma informação. E as letras estão muito miudinhas aqui para tirar, para dar um zoom, né? Mas dá para ver que a Heloise está com uma outra roupa. Não é nenhuma das que a gente tinha visto até agora. Pelo menos eu não consegui identificar. Se vocês conseguirem, vocês coloquem aí nos comentários, tá bom? Aqui tinha mais uma ceninha que era da Francesca e do John. Provavelmente aqui não ficou muito claro nesse teaser trailer. Mas eu acho que nessa temporada a gente vai ter dois casamentos. O da Penélope com o Colin e o da Francesca com o John. Afinal de contas, a gente está tendo um bom foco nesse casal. E acabou ali no último episódio a Francesca dizendo praticamente para sua mãe que ela ama o John e está interessadíssima nele, né? A outra cena que eu acho importante comentar aqui é mais uma cena que a gente tem de Caitony, né? Os dois juntinhos aqui. E apesar de não ter sido exatamente claro nesse teaserzinho, eu tenho quase certeza que a Cait deve estar sem grávida já de um futuro pequeno Lorde Bridgerton. E vamos ver aí se eles vão contar já no primeiro momento em que eles retornarem ou eles vão deixar o foco ali, a felicidade do casal Colin, né? Mas enfim, vocês gostaram desse vídeo aqui? Viram mais alguma coisa que precisava comentar? Eu acabei não comentando, mas acho que estou muito ansiosa por essa segunda parte. A primeira foi ótima. Se vocês não assistiram minha crítica, assistam aí que eu comento tudo. Fiz um vídeo longo sobre isso. E também, como eu comentei antes, se vocês querem ver esse vídeo em extenso, esse teaser trailer nessa qualidade que está muito boa e com legenda, vai lá no meu Twitter, que eu vou deixar o link aí na descrição, que está lindo, está maravilhoso de ver, beleza? Comenta aí embaixo quais são as suas teorias para a segunda parte. Quem vocês acham que vai contar para o Colin se ele vai descobrir sozinho? Eu acho que o Colin vai descobrir sozinho, tá? Acabei não comentando antes, mas acho que ele vai acabar descobrindo sozinho. Eu acho que a Inluísa vai ser até importante nesse momento. Quem sabe ela até não ajude o casal a se reatar até. Eu acho que ela vai ter uma importância nessa segunda parte. Estou muito louca para ver a amizade das duas retornarem. Estou muito ansiosa para essa segunda parte. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho que eu estou fazendo uma cobertura completa de Bridgerton aqui. E é isso aí, pessoal. Assistam os outros vídeos do canal. Muito obrigada por ter assistido e até mais.